Era para a gente ter feito uma edição anterior, porém devido à revitalização que a gente estava fazendo aqui, a gente não conseguiu fazer uma edição anterior ainda, mas a gente está marcado já para essa data de 1º de junho, a primeira festa junina de Alto Grácio vai ser no Vem Pra Feira, e vamos ter aí muita comida típica, e dois shows também que a gente já fechou, um show que é com o Juan Ravi, que é um cantor de Rondonópolis, e a volta dos Pagodeiros de AG, a gente conversou com eles e fechamos, então convida toda a população para o dia 1º de junho, 1º de junho, estar presente aqui na feira, trazer a família, trazer os amigos aí, e agraciar com a presença de todos aqui, proporcionando uma festa muito legal para a família Alto Garcense. E o Vem Pra Feira é um horário atípico da feira municipal, onde a população pode conhecer todos os produtos aqui da feira em um outro horário fora do domingo. Isso, isso, o Vem Pra Feira popularmente a gente faz ele no sábado, que é no início do final de semana aí, no horário, a gente faz um horário familiar também, que é das 6 da tarde à meia-noite. E meia-noite, o pessoal já, o ambiente familiar já começa a se equivocar um pouco, o pessoal já curte mais a festa, e como a gente tem outros estabelecimentos aí que faz eventos à noite também no município, a gente deixa, para sair da parte, o pessoal sai do Vem Pra Feira, sai da parte familiar e vai para esses outros eventos, que é mais uma baladinha, mais alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Obrigado.